Ainda não. A gente está aqui batendo papo, né? São 11 horas e 41 minutos. Toda vez que o prefeito vem aqui, a gente fica batendo papo no intervalo. E a gente começa assim, porque ele acabou de me fazer uma pergunta se eu já vi o museu. Convida todo mundo para conhecer o museu, então. Pois é, eu convido todo mundo para conhecer o museu da cidade, que é um dos mais bonitos do Brasil. É um dos mais exóticos, um dos mais originais que possa ter no Brasil. E não faz vergonha para nenhum museu daqueles mais estrelados do mundo. Ele é simples e, ao mesmo tempo, ele é sofisticado. Ele não tem uma lâmpada, ele é todo digital e ele conta a história de Manaus desde os primórdios e ele remete ao nosso passado indígena. É uma coisa muito bonita, mas tudo com muita alegoria. Por exemplo, tem uma cena em que você, uma pessoa se joga na água de uma tela, aí você se sente molhado. Você faz assim porque você diz, pô, voltou água para mim. Vale a pena. As pessoas precisam conhecer o museu e ele está sendo preparado para ser aberto para o grande público e para os turistas, obviamente, porque ele vai ser uma grande atração turística da nossa cidade, uma das maiores. Prefeito Arthur, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui. O senhor vem hoje aqui e aí eu vou aproveitar para perguntar do senhor como é que foi o ano de 2018 para a Prefeitura. A gente sabe que passamos por algumas tensões, a gente vai abordar esses assuntos, mas como é que é que o senhor tira aí, nessa última sexta-feira do ano, como é que o senhor conclui esse ano de 2018 para as cidades? Olha, a gente concluiu bem, né? Pagando, como sempre, 13º salário de todo mundo, sem percalços, sem problemas, pagando o salário dos servidores em dia, cumprindo as datas básicas, pagando os nossos servidores, com dinheiro em caixa para o ano que vem, enfim, com recursos, inclusive de parceiros como Caixa Econômica, Banco do Brasil, já no caixa para nós fazermos o nosso verão do ano que vem com obras importantes. A gente termina muito bem organizadamente, porque a gente governou com organização e com as contas públicas em dia, nas piores horas da crise. A gente foi obrigado a ser testado, na hora em que todo mundo sucumbia, Banalto ficou de pé. Ficou de pé porque ela teve governança e essa governança é responsável por a gente estar podendo oferecer uma cara nova de cidade e uma cidade que é exemplo para tantas que foram à falência nesse nosso país. A nossa está de pé. Eu conversei com o ministro da Educação, Rocieli, que esteve aqui na época ainda das eleições, em outubro, e ele trouxe um número que deixou muito preocupado os jovens, que o deixou muito preocupado em relação à educação dos jovens, mas que para a Prefeitura é uma vitória. O IDEB, que teve um número muito melhor no ensino fundamental do que no ensino médio, que é a responsabilidade da Prefeitura, esse ensino fundamental. É um ponto positivo para a Prefeitura, mas deixou ele muito preocupado porque significa que as crianças estão sabendo mais do que os adolescentes. E essa, Márcia, é uma preocupação, porque nós estávamos lá em 23º lugar, estávamos na rabeira, quando pegamos o governo. Estamos em 9º lugar, estamos na elite, no top 10. Temos um projeto bem realista de passar para 8º lugar. Se você falar assim, puxa vida, não é modesta, não dá para ir para 3º, 2º, 1º, não dá. Dá para avançar um ponto ou manter o que nós temos. Porque é muito complicado e é muito difícil, porque a concorrência é grande. Quem estava atrás quer melhorar. E a gente precisa trabalhar e melhorar a produtividade para ficar no mesmo lugar ou para mudar uma posição, mudar duas posições. É para Leão. Nós baixamos de 11º para 9º. É muito. É muito positivo esse número. Muito positivo mesmo. E nós somos a cidade que mais cresce no IDEB e aí vem a minha preocupação. Como eu vejo que há um certo desarvoramento na educação do Estado, eu estou torcendo para o meu amigo, deputado Luiz Castro, que vai ser secretário, pelo que eu estou sabendo, de educação, para que ele tenha êxito. Porque é fundamental. Porque eu fico até... Eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa ciumenta. Eu tenho ciúme dos meus meninos. Porque nós os pegamos lá atrás e nós temos 16º lugar mundial em robótica. Nós temos Astronomia Astronáutica, terceiro lugar nacional. Outra mundial. Astronomia Astronáutica, terceiro lugar. É prêmio atrás de prêmio. De escolas pobres, em áreas vermelhas. Pessoas que lutam. A nossa média... São os mais difíceis para conseguir um bom resultado. Tem uma família toda desestruturada atrás. Toda. E a gente vai ver. Faltou dois dias, três dias, a gente manda uma equipe na escola. Esse é um segredo. Recuamos em 77% a evasão escolar. Porque faltou a criança, a gente deu falta da criança. Vai uma equipe para ver como está o ambiente familiar. É uma coisa simples, uma pequena equipe e que está muito treinada para fazer isso. Então a educação foi um ponto alto. Fizemos a escola de saúde, que está contratando com um bom salário, estagiários, para eles serem o médico da família e nos ajudarem a melhorar os índices de cobertura de assistência básica, enfim. Mas o grande segredo, Márcia, e eu digo isso a você com muita convicção, é Manaus o tempo inteiro ter sido organizada financeiramente. Nós nunca perdemos o controle. Nos piores momentos, Manaus tinha o seu décimo terceiro guardado, tinha o salário do pessoal preservado, tinha seus investimentos essenciais também preservados. E quando a crise apertou, 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 o que a gente fazia era uma seleção de investimentos. Não vou fazer isso agora porque não estou podendo, mas vou fazer isso aqui porque estou podendo. Como a gente faz em casa, né? Como faz em casa. E quando a arrecadação melhorou e melhorou, o que nós fizemos? A gente faz uma coisa anticíclica, porque pró-cíclica é quando melhora, você começa a gastar mais. A nossa é o seguinte, quando melhora, a gente mantém o aperto e até agora estamos entrando na fase de combater o desperdício, nós fazemos um aperto maior ainda no custeio para que sobre mais recurso ainda para o investimento, para a gente poder fazer obra em casa. Com inteligência, com dinheiro do município, né? Prefeito, o senhor, a gente recebeu um número aqui que o senhor saiu de creche, de uma creche para 16 creches. Já temos até mais, porque nós temos 16, nós temos 7 que estão aí em construção do BID, nós temos, eu acho que a gente deve ter umas 16 a 18 no total. Mas nós vamos para 20 e muitas. Devemos fechar o governo no outro ano com cerca de 30 creches, nós tínhamos uma. E 30 é muito pouco, é uma gota d'água se a gente pegar a necessidade. Sabe qual é a história? É que o governo federal, ele deveria construir a creche para nós, ou nos dá o dinheiro para construir a creche. E não, ele divide. É 55% de dinheiro dele, governo federal, 45% nosso, é muito para nós. Depois vem o custeio. O custeio por ano é mais caro do que a construção de uma creche inteira. Aqui é a manutenção. Aí nós pagamos 90% e o governo federal só 10%. Sabe qual era a solução? Era fazer o que o presidente Bolsonaro disse que ia fazer, e agora está na hora de a onça beber água, vamos ver aqui, vamos ver se... Vai se concretizar o que foi dito. Para fazendo aí o nosso futuro governador, a bronca agora com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que fazer o que ele disse na campanha. Ele disse que ele ia passar tudo para os municípios e estados. Ou seja, eles pouco têm hospital, eles pouco têm escola federal. Então eles deveriam preservar o dinheiro das escolas federais, dos hospitais federais, e o resto todinho distribuir logo de uma vez por todas para estados e municípios, para evitar que o dinheiro só saia quando você chega lá com o senador amigo, que o dinheiro só sai quando você chega lá cercado de políticos, que o dinheiro só saia... É preciso ter uma coisa automática, como acontece nos nossos Estados Unidos aqui do lado. O dinheiro é da prefeitura, é do Estado, é todo passado de uma vez. E aí as responsabilidades são muito mais facilmente cobráveis, porque você tem de onde cobrar. Está tudo muito mais claro, muito mais transparente. Como é que está o seu relacionamento com o futuro presidente? Porque a gente sabe que essa falta, essa animosidade que às vezes é gerada em decorrência da política, e não é pessoal, em decorrência da política, dificulta muito o recurso. Eu quero falar para você que eu concordo com tudo que o presidente faz ou fala, eu não estou falando a verdade. Eu acho que ele tem uma boa equipe econômica, eu confio muito no Paulo Guedes, acho que ele tem um bom presidente do Banco Central, que é o neto do Roberto Campos, ele tem uma boa equipe, por exemplo, o general Heleno, o general Teófilo, tudo bem. Agora, ele tem, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, eu discordo, ele fala coisas assim, ele nega o aquecimento global, ele diz que o aquecimento global é a invenção da esquerda mundial, enfim, é uma coisa meio complicada, assim, meio... Eu fico espantado, eu falei... Fora da realidade, né? É, parece que estava na comemoração, né? É, o aquecimento global são dados científicos. Dados científicos. Não tem como você contestar, não são achismos. E nega isso significa simplesmente se aliar automaticamente ao Trump, porque o Trump diz essa tolice, o Trump diz essa tolice, e com isso ele prejudica muito o mundo. Ele saiu do Clube de Paris, que cuida justamente da luta para mitigar os efeitos do aquecimento global, e o Bolsonaro queria sair do Clube de Paris. Então é preciso, a meu ver, pensar melhor nessa história do ministro das Relações Exteriores, porque é complicado, tem gente boa, e voltando a ele. Tem posições dele que eu não concordo. Por exemplo, essa história de homofobia, de, no fundo, no fundo, quando ele contratou o ministro das Relações Exteriores, na Globo News, perguntaram assim, mas dá uma dica, é homem ou mulher, vai sair nos próximos dias, mas dá uma dica, homem ou mulher? Aí ele falou, pode ser até gay. Ora, eu sou contra isso, eu sou completamente contra a discriminação por religião, por política, por sexo. Eu sou a favor de as pessoas simplesmente que se amam, ficarem juntas, sejam elas como elas forem. Sejam felizes, porque a vida é uma só, a vida é curta, e a vida deve ser aproveitada, sem preconceitos, de pessoas atrapalhando a felicidade alheia. Mas desejo boa sorte a ele, e que ele tenha um feliz 2009. Nós precisamos desejar, agora não tem mais volta, ele tem que se dar bem, porque se o presidente se dar bem... E tem que entender o Brasil, compreender a diversidade, compreender quem pensa diferente dele, compreender as pessoas que divergem, agir de maneira não autoritária, de maneira muito aberta, para ser verdadeiramente um presidente democrático, de um país que tem a vocação democrática, como é o caso do Brasil. Prefeito, o ano de 2018 foi um ano tenso, essencialmente para os rodoviários, a gente não pode deixar de mencionar isso, grandes problemas com relação aos empresários, a Sinetran, sindicatos rodoviários, e a prefeitura nessa história toda, tentando lidar, intermediar, conversar com as duas categorias, como é que o senhor vê essa quase, essa paralisação por horas que teve agora, nos últimos dias do mês de dezembro, como é que o senhor planeja lidar com isso em 2019, para que a população não passe esse aperreio todo que passou em 2018? Eu passei uma tarde conversando com eles, quando nós colocamos fim nessa greve, eu estava dizendo aos rodoviários que cada dia de greve que eles fazem, eles diminuem a arrecadação de um sistema que está em crise, porque tem os aplicativos, tem Uber compartilhado, tem táxi compartilhado, essa é a verdade, tem os clandestinos, tem os piratas, tem todo mundo, então houve uma perda de 4 milhões de passageiros por mês, e isso é muito. Por outro lado, os empresários precisam se imbuir de certas responsabilidades, por exemplo, não pode faltar o lanchezinho, que dá o pretexto para uma administração, se acertou que tem o lanche, tem que dar o lanche, salário, não pode atrasar salário, a primeira coisa que uma pessoa faz, quando a pessoa é responsável, por exemplo, eu sou um prefeito responsável, então a primeira coisa que eu faço, o primeiro dinheiro que pinga no cofre, ele já está reservado para pagar salário de pessoal, eu faço todos os meses, provisão para pagar o 13º a tempo e a hora, assim deve fazer uma empresa, e é assim que faz uma dona de casa, e é assim que faz uma pessoa, que também cuida de despesas de casa, como é o meu caso, então é assim que as pessoas sensatas fazem, então os empresários não podem brincar com essa história, de ficar atrasando salários, podem atrasar outras coisas, mas não podem atrasar salários, porque isso aí dá motivo para essas manifestações, que só prejudicam a maioria, são ruins para os empresários, são ruins para os rodoviários, que ficam desgastados perante a sociedade, e péssimo para a sociedade, tem muitos empregados que são temporários nesse mês de dezembro, e tem infelizmente muito patrão que não vai entender, olha eu cheguei atrasado, porque eu não tinha onde, não quero saber desse jeito, você é temporário, e justamente é um dos pontos, e o comércio naquele dia vendeu muito pouco, naquele dia eu recebi muitos telefones de amigos do comércio, que disseram, poxa vida, estão estragando o nosso comércio, estão estragando o nosso comércio, vamos falar de saúde, o senhor também inventou uma crise, nesse ano de 2018, com o sarampo, a gente noticiou ontem aqui no programa, que tem 30 dias, que graças a Deus a gente não notifica, a gente não recebe nenhuma notificação, de sarampo, como é que o senhor vê esse trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde está... A nossa cidade sempre foi campeã em vacinação, a gente sempre supera a meta, que o Ministério da Saúde coloca, e a gente chega antes dos outros, na meta, isso desde 2013, todo ano a gente repete isso, já é um hexacampeonato, que a gente ganha toda vez, enfim, mas a novidade é a escola, custos baixíssimos, num próprio, que já era nosso, alugado para nós, na Universidade de Newton Lins, é a escola municipal de saúde, que forma médicos da família, a partir de médicos recém-formados, com uma bolsa muito boa, nós vamos aumentar o número de bolsistas, e vamos aumentar o valor da bolsa, que hoje está em 8 mil reais, para nós termos o que queremos, que é aumentar a cobertura, de assistência básica de saúde, em Manaus, essa vai ser uma meta a ser cumprida, com muita garra, com muita pegada, Márcia. Para encerrar a nossa conversa, eu deixei esse ponto para último, porque é o ponto que mais a gente ouve falar, e comenta aqui no programa, que é a infraestrutura, a gente sabe que a característica de Manaus, é uma característica complicada, apesar de ter um planejamento, muitos bairros foram construídos, a partir de invasões, e isso acarreta um problema seríssimo, para qualquer governo resolver, como é que o senhor está trabalhando, e quais são os seus planos para 2019? Tem muitas coisas que atrapalham o asfalto, que termina com ONS, invasões, eleições, é incrível, como chega perto de eleição, o demagogo começa a lamber de asfalto, e uma coisa que não vai durar. Tirou as máquinas, deixou tudo pela metade, isso é inesquecível, não pode deixar de comentar. Depois a chuva leva tudo aquilo que foi feito, e Manaus tem esse problema das invasões, enfim, mas nós fizemos, das 16 mil ruas que temos em Manaus, nós visitamos 11 mil e 500 ruas neste verão, e eu digo neste verão, porque a gente ainda tem tido dias de sol, e a gente ainda tem trabalhado ainda nisso, e fizemos asfalto sólido, fizemos muito recapiamento, fizemos muito tapa-buraco, muita drenagem, estamos fazendo muita dragagem de igarapé, para que não haja inundação nas casas, a gente quer o igarapé bem rasinho, para não fazer mal as casas, que estão ali, mesmo inadequadas, mas estão ali na beira do igarapé, e ali moram pessoas, moram seres humanos, a gente cuida muito disso. Muito obrigada por ter vindo, prefeito. Eu te agradeço, e te desejo um ano novo muito feliz, junto com sua família toda. Eu vou pedir para o senhor fazer, deixar sua mensagem de fim de ano, desejando um feliz ano novo para todo mundo, pode falar ali para a câmera, fala para o telespectador, que é para que todo mundo veja a cidade em 2019, com muito mais prosperidade, com muitas coisas boas, com mais asfaltos, asfaltos de qualidade, para que essas pessoas tenham muita dignidade, muita qualidade de vida. Eu não tenho dúvida nenhuma, a gente tem melhora na arrecadação, e eu prevejo que o ano de 2019, se não acontecer nenhuma desgraça, que não está prevista, será um ano melhor do que 2018, o que se reflete na arrecadação do Estado, na arrecadação do município. O município está redondinho, nós estamos muito preparados para tudo, agora, é melhor que a gente faça o país crescer, porque aí o Amazonas cresce, o Manaus cresce, aí tem menos desemprego, tem menos sofrimento, e o que eu desejo para você, e me refiro muito especialmente àquelas vítimas do incêndio em Educandos, que tem merecido tanta solidariedade nossa, solidariedade de Manaus, o que eu desejo de verdade a todos os manauaras, e todos os brasileiros que moram em Manaus, é que nós sejamos capazes de fazer o melhor em 2019, e portanto, que nós sejamos capazes de merecer, de verdade, um feliz 2019, que é o que eu desejo para você, e desejo para todo mundo. Muito obrigada, muito obrigada, 11 horas e 59 minutos, daqui a pouco eu vou te dar boa tarde, mas você que está aí do outro lado, seguindo aqui o nosso programa da comunidade, quem vem agora aqui na nossa tela, é o Emerson Santos, o nosso Minuto Oferta, fala aí Emerson. É isso aí, Márcio, eu continuo aqui na Tropical Multiloja, aqui no centro de Manaus, na Praça Terreiro Aranha, e com muitas novidades, principalmente com o item, ou esse item é fundamental, no Volta às Aulas, e no material escolar, que são cadernos, né Felipe? Isso, os cadernos aparecem em todas as listas, eles vão de uma matéria até 20 matérias, e aqui a gente tem uma variedade imensa para oferecer para o cliente. Isso, e aí você encontra aqui dos personagens também, não é isso Felipe? É, capas femininas, capas masculinas, personagens da moda, personagens de super herói, personagens de nostálgico, então tem tudo para atender todos os públicos. Fala o nosso endereço, o endereço certo da economia. Bom, é aqui na Tropical da Tenreiro Aranha, ela é conhecida já há muito tempo em relação ao setor de épocas, então aqui a gente está atendendo também o material escolar. Além dessa loja aqui, a gente tem na Saldanha Marinho, e na loja do Via Norte, também estamos atendendo o pessoal da Zona Norte. E as formas de pagamento? Bom, a gente está aceitando cartão, cartão de crédito e débito, o famoso dinheiro, a gente passa a linha até três vezes sem juros, e esses são os formatos que geralmente as pessoas estão procurando mais, então o dinheiro e cartão é que a gente continua recebendo. São mais de 10 mil itens em material escolar, onde você vai encontrar aquela lista de material escolar que você está temendo em abrir e ler, você vai encontrar em um só lugar, no melhor lugar, na Tropical Multiloja. Por que eu falo isso? Porque o menor preço, a facilidade, e olha gente, aqui você encontra de tudo, eu falei de tudo, em um só lugar. É por isso que as famílias já estão vindo aqui, comprando, aproveitando, e economizando. Olha, não perca nem tempo e nem dinheiro, venha certo, nem pesquise, venha certo aqui, na Tropical Multiloja, onde você vai encontrar de tudo o que você precisa, em um só lugar, no Minuto Oferta. E olha, vamos para o intervalo comercial, e daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Dá tchau aí, ó. Dá tchau. Música 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 Música